Salve, salve, universo Tricolor! Um grande abraço! Estamos chegando hoje com o seu boletim informativo primeiro da semana aqui na TV Sampaio PagMet, nesse período onde estamos aguardando a reapresentação da equipe Tricolor de São Bantarial. Nós estaremos sempre com boletins informativos, trazendo todos os detalhes da nossa Bolívia Querida. Lembrando que o dia profissional vai se reapresentar no próximo dia 11 de dezembro, já visando as competições da próxima temporada. E se você não está inscrito aqui no canal da TV Sampaio PagMet, se inscreva aqui no canal da TV Sampaio para que você possa ter todos os conteúdos do mais querido do Maranhão aqui, com todos os detalhes para você. Beleza? Eu vou começar falando do futebol feminino. Ontem nós tivemos a primeira partida da grande final entre Sampaio e Probeirinha, que foi disputado no estádio municipal Neuzinho Santos, e acabou terminando o jogo empatado em 0x0, com boas chances de anos nos lados. O time do Sampaio Probeirinha tentou, inclusive, chegar à meta adversária para balançar a rede, mas a bola acabou não entrando, e a decisão fica para o próximo final de semana. 0x0 foi o duelo, o EG Sampaio pegado. O Sampaio se mantém invicto. O Tricolor havia goleado. O empaque na semifinal, vitória por 5x1 no estádio municipal Neuzinho Santos, e agora empatou o EG Sampaio. O EG Sampaio vai tentar o campeonato, o Sampaio tentando ser campeão da modalidade. A decisão acontece no próximo fim de semana. E o Anderson Mello tem detalhes. Ele acompanhou de perto o primeiro jogo da decisão do campeonato do Maranhense feminino. É isso, o Universo Tricolor. Fim de jogo aqui. A Bolívia querida saiu com empate nesse primeiro jogo da final do futebol feminino. O próximo jogo está marcado para sexta-feira, onde a Bolívia querida vai em busca desse título. Algumas ações de jogo. Sampaio Correia tomou ali os primeiros minutos de jogo, tentando fazer o gol, não conseguiu. No segundo tempo, até teve uma de só jogadoras expulsas. O Sampaio Correia conseguiu ainda tentar fazer alguma coisa, mas ainda não conseguiu tirar o zero do placar. E o jogo está indefinido. No próximo jogo, a Bolívia querida vai em busca desse título. Professor, queria que você falasse um pouco do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde a gente criou bastante chance de golo, agora também no segundo tempo. Como é que você achou esse jogo de hoje da equipe? Eu acredito que faltou um pouco mais de paciência na finalização. Tivemos, no primeiro tempo, oito oportunidades claras, cara a cara com o goleiro, e a gente não teve essa paciência para concluir em gol. Segundo tempo já foi um jogo mais equilibrado, a equipe adversária também tem um potencial imenso. Porém, nosso time também faltou um pouco mais de paciência para fazer o gol. Eu acredito que seja isso. Nosso time está bem treinado, está bem focado, está bem consciente do que vai fazer. No jogo da volta, a gente vai dar o nosso melhor e sair com o título em nome de Jesus. Tá certo. Agora é conversar para a gente ver como é que volta para esse passo do jogo, né? Sim, né? O bom também é que a gente estava com duas jogadoras penduradas, né? E a gente vai ter elas na partida, né? Já estava com dois amarelos, e a gente conseguiu aí na medida do jogo poupá-las, né? Para que a gente estivesse agora no jogo da volta. Camila, você fez uma partida muito consistente. Obrigada. Uma partida boa ali na parte defensiva. A gente teve várias ações ali para sair com o resultado. Queria que você avaliasse a partida do time e a sua? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela partida que a gente fez. Tudo que a gente vem treinando, a gente vem fazendo nos jogos, e isso a gente está mostrando o nosso show, né? Porque agora é sem vaidade, mas isso que a gente está fazendo dentro de campo é muito gratificante pelo apoio que o presidente está dando para a gente e toda a nossa comissão, assim como os atletas, estamos nos dedicando. E por isso estamos na final e merecendo, graças a Deus. E temos mais um jogo. Vamos manter o pezinho no chão, continuar humilde. Em nome de Jesus, Deus coroa a gente. Valeu Anderson Belmo, valeu galera do time feminino do Sampaio Corrêa. Qual a sorte, hein? Sampaio tem toda a semana para se preparar. E claro que aqui no Boletim Tricolor, nós vamos trazer detalhes da preparação da equipe feminina do Sampaio Corrêa, visando a decisão. Não vai ter como ter grito de campeão. No próximo final de semana conheceremos o campeão maravilhoso feminino e tomara que seja o nosso Sampaio Corrêa. da Bolívia Querida, hein? Falando em Sampaio Corrêa, o nosso time estreou muito bem na Taça Libertadores da América de Mid Soccer. O aniversário do Sampaio foi um time da casa, a equipe do Santônio do Paraguai. E a vitória foi linda da Bolívia Querida pelo placar de 6x2. Jogo disputado na tarde de domingo, hein? O Sampaio é o atual vice-campeão da Taça Libertadores da América e não teve dificuldade para vencer a partida. Os golos da Bolívia Querida foram marcados pelo Felipe. O Felipe fez dois gols da equipe do Sampaio. O Zé Lucas fez um gol. O Edson Huck também balançou a rede. E o Edson Huck fez gol duas vezes, hein? Marcou duas vezes com a camisa da Bolívia Querida. E o Siquinha também deixou o pé. Ele não teve gol do Datinho. Mas o Datinho foi muito importante nessa estreia da equipe tripulou de São Batalhão. Com essa vitória, com esses três pontos, o Sampaio está na liderança isolada, muito por ser, da competição continental. O Huck e o Juan Ops acabaram descontando com a equipe do San Antônio do Paraguai. O time que foi o primeiro adversário. Vocês lembram bem que na semana passada o Datinho falou que os paraguaios poderiam ser os adversários mais fortes para o Sampaio correr. E faz o segundo jogo nesta segunda. O jogo vai acontecer meio-dia, horário de Brasília. Se você está acompanhando o vídeo depois, jogo confirmado para meio-dia, horário de Brasília. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes desse jogo contra o esportivo Serrito no Uruguai. E claro, que ao longo da nossa programação aqui na TV Sampaio e Paribete, vamos trazer todos os detalhes do segundo jogo do Sampaio Correia na Copa Libertadores de Big Sogra, hein? Vamos em busca do título. Falando no futebol, para finalizar, é a apresentação ainda confirmada para o dia 11, mas ao longo da semana vamos ter novidades em relação à condição técnica, em relação a jogadores que estarão com o Sampaio Correia para a temporada 2024. Trigolô que começa a saga no dia 7, jogo pela pré-copa do Nordeste e dia 10 estreia no Campeonato Maravilhoso, hein? Continue se ligando aqui na TV Sampaio e Paribete. Aproveite para se inscrever, para apertar o sininho, para receber todas as notificações. Afinal de contas, estamos juntos com a nossa Bolívia querida. E aí, Fumor do Sampaio!